Criança, tudo bem com vocês? Vocês sabem me dizer que dia é hoje? Hoje é sexta-feira! Hoje é dia 26! Nós estamos no mês de julho! Hoje eu trouxe uma música bem legal É a música da casinha! Vamos cantar? Era uma casa Bem fechada Era uma casa Bem fechada Abre a janelinha Deixa o som entrar Abre a janelinha Deixa o som entrar Perto da casa Tem uma árvore Perto da casa Tem uma árvore E os passarinhos Pousam nela sim E os passarinhos Pousam nela sim Perto da árvore Tem uma ponte Perto da árvore Tem uma ponte E por baixo dela Passa um rio assim E por baixo dela Passa um rio assim Está atrovejando Está escurecendo Está atrovejando Está escurecendo Fecha a janelinha Que já vai chover Fecha a janelinha Que já vai chover Chuva Você já está Tem umaание A música da casinha É muito legal Essa música da casinha Hoje a professora Trouxe uma história Bem legal A história é Se a criança Governasse o mundo Vamos ouvir a historinha? Se a criança Governasse o mundo O mundo seria diferente Porque da boca da criança só seriam palavras soltente Sairia eu te amo Sairia você é linda Ou você é lindo Se a criança governasse o mundo O tranto seria uma maravilha Se a criança governasse o mundo O dinheiro seria de mentirinha Se a criança governasse o mundo Não teria tristeza Porque a alegria ia nascer ao quê? Quando o sol se nascesse A alegria nascia também Se a criança governasse o mundo Saúde seria prioridade Antes da depressão, tomaria uma colher de água Se a criança governasse o mundo Todas as crianças teriam direito a uma casinha como essa Se a criança governasse o mundo O mundo ia ter uma banda Que tocaria o dia inteiro Porque o mundo seria fundamental Se a criança governasse o mundo Todas as árvores seriam coroadas Como se fosse a rainha da natureza Se a criança governasse o mundo TV e rádio não dariam notícias comuns Porque as TVs não existiriam E hoje teria um espetáculo Se desinventar a televisão A injeção E sabe o que aconteceria? Teriam shows de bola de sorvete para brincar A história de hoje é de Marcelo Xavier Se a criança governasse o mundo Vocês gostaram? Um beijo, viu? Fique com Deus Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau